Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula. Hoje vamos iniciar uma série de vídeos sobre a versão 28. Como não pode deixar, vamos começar pelas instalações. A primeira coisa, vamos receber o e-mail da PCSofts com a instalação nova ou o plugin da versão. Vou começar com o IDEV e vou mostrar cada passo que deve seguir. Isso vem tudo documentado no e-mail. A primeira coisa que vamos fazer, vamos entrar no site PCSoft.fr. Aqui está, já digitei a página. E vamos clicar aqui nesse item aqui que é para baixar. Vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui na versão 28. Vamos clicar aqui para começar a instalação. Vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui no IDEV 28 pré-versão. Vamos clicar aqui. E vamos clicar aqui também nessa versão. Versão E. Vamos clicar aqui em baixar. Aqui está ele aqui. Já queria aqui um diatório versão 1. E. Vamos clicar aqui duas vezes. E vamos salvar. Vamos clicar aqui no WX28 install 051e. Vamos clicar em executar. Vamos colocar sim aqui. Vamos clicar aqui agora para continuar a instalação. E acima já diz o que vai baixar. No caso, o IDEV, o IDEV, o IDEV Mobile. Vamos clicar aqui, então, próximo. Aqui eu já troquei o nome do diretório onde eu vou baixar o instalador. No meu caso, eu coloquei no D e botei naquele diretório que eu já estava trabalhando. E vamos clicar aqui em continuar. Vamos clicar aqui em continuar. E agora vamos aguardar e já voltaremos. Ao final, ele vai aparecer essa mensagem aqui. Download completo. Aqui ele está dizendo. Agora eu vou poder iniciar a instalação. Então, aqui vocês vão clicar aqui e vão começar a instalação. Certo? E caso, para reutilizar a instalação em outro computador, basta copiar o diretório da instalação. Que seria aqui. Aí vocês vão entrar aqui. E esse é o diretório onde está aqui a instalação em que a gente vai poder fazer em outro computador. Vou clicar então aqui em instala o IDEV WebDev Mobile 28. Vou clicar aqui em instala o IDEV WebDev 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 28. Aguardando. Eu vou marcar aqui as três opções. O IDEV WebDev 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 Mobile. E vamos clicar aqui no próximo. Vamos clicar então aqui próximo. Para instalar o IDEV 28 WebDev Mobile. Você deve aceitar a licença. Então, aqui onde eu tenho aqui, li e aceito os termos dessa licença. Eu vou marcar aqui. Vou marcar aqui. E vou marcar aqui. Vamos marcar aqui. 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 E agora vamos clicar aqui no próximo. Um ponto muito importante aqui. Ele aparece onde vai ser o diretório que vai ser colocado. No meu caso, por opção, eu deixei ele direto no C. Dois ponto, barra e aí o IDEV 28. WebDev 28 e o IDEV Mobile 28. E vamos clicar aqui em próximo. Vamos clicar aqui próximo. Centro de Controles. O centro de controle permite uma visão global do desenvolvimento e vida de aplicação de vocês. Com o centro de controle, vocês têm gerenciamento, planejamento, requisitos ou acompanhamento de incidentes. Os centros de controle já estão configurados nessa máquina, por eu já ter o IDEV. No diretório, o IDEV 22. O de vocês, provavelmente, se não tiver, já vai dar o diretório ou já vai pegar a controlação anterior. E aqui são outras opções de configurações. Então, no meu caso, eu não vou mexer nada e vou para o próximo. Não vou instalar o DBC. Aqui você pode participar de melhorias. Vamos para o próximo. A instalação vai começar. Se você quiser revisar ou alterar as opções, que está tudo aqui, ó, anotado, clique em voltar, que seria aqui. Se estiver satisfeito com suas escolhas, vamos clicar aqui em avançar. No meu caso, está tudo ok. Vou clicar em avançar. A instalação já está sendo feita. Lembrando, pessoal, que eu retirei todos os meus três tokens do computador. Não estou com nenhum token. Vamos agora continuar, avançar. E vamos clicar aqui em finalizar. Deu esses erros aqui, pois eu não estou com nenhum token no computador. Vou fechar tudo. Deu esses erros aqui, pois eu não estou com nenhum token no computador. Vou fechar tudo. Vou fechar aqui também. Vamos agora às instruções de atualização do DOM. Antes de qualquer operação, desative o seu programa de antivírus. Certifique-se de que o DOM esteja conectado ao seu computador. Muito importante, um único DOM deve ser conectado ao seu computador. Se o DOM não estiver conectado, conecte-se a uma porta USB, atualizando o DOM. Aqui está o link que é passado no e-mail para baixar esse programa aqui. Em que ele já está aqui, que eu baixei. E vamos executar ele. Aqui também, eu desativei o farol do antivírus também. Vamos então executar esse programa aqui. Vamos botar assim. Vamos ler essa parte aqui. Esse aplicativo realiza a atualização da chave física DOM. Sabe como essa atualização funciona antes de usá-la. Esse modo de operação foi enviado a você por e-mail e aparece nas instruções anexadas ao pacote. Antes de continuar, desative o seu antivírus. Já fizemos. Feche todos os aplicativos em uso. Eu vou fazer isso. Desligue todas as chaves físicas, incluindo a chave para atualizar. Já fiz isso. Reconecte apenas a chave física para atualizar. Se a chave física piscar rapidamente, significa que o faro do ar está sendo atualizado. Agora está aqui, ele para de piscar. Vamos fazer exatamente isso. Depois que eu coloquei o token e continuei, já aparece aqui, nesse lugar, o serial. Você já pode conferir. E agora, somente a gente copiar aquela senha e colocar aqui. Essa senha veio informada no e-mail. E agora é só clicar aqui, continuar e aguardar. Vai aparecer um novo serial aqui, onde eu marquei aqui em azul. Esse aqui é só conferir com o e-mail. E nesse momento já pode retirar o token porque deu tudo certo. Voltando aqui novamente nessa janela, agora é só retirar o token feito e recolocar outro. Fazer o mesmo processo. Se você deseja adquirir ou atualizar seu e-dev, WebDev Mobile, entre em contato com Adriano Bollett. Além de um ático representante, ele com certeza faz de tudo para ajudar depois de adquirir a ferramenta. Esse é um dico. Obrigado. Obrigado.